Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Ultra e vamos ver como você faz para ativar ou desativar o painel Edge. Este painel de aplicativos que fica escondido aqui nesta aba transparente aqui do lado, vamos ver como ativar e desativar esta coluna aqui. Então se você não utiliza ela muito e você sempre puxa sem querer e quer saber como você faz para desativar, vou te mostrar agora. Vamos clicar aqui em configurações, em seguida vamos rolar aqui para baixo até a opção visor, vamos clicar em visor, em seguida vamos rolar aqui para baixo novamente até a opção painéis Edge, vamos desativar. Vamos voltar aqui para a tela inicial, agora aqui como você vê ele não entra mais o painel Edge. Então é desta forma que você ativa ou desativa o painel Edge, esta barra lateral de aplicativos aqui no Samsung Galaxy S21 Ultra.